E aí galera, só no último tutorial eu ensinei a botar a tela de fundo da outra, aqui não tá em HD, então hoje eu vou ensinar a botar em HD, ó, vocês tão vendo que tá em HD, ó, em HD, bem suave, eita, essa tá de fundo, ó, deitei essa aqui, se você quer, essa aqui eu não tava em HD, mas eu botei mesmo assim, isso aqui, ó, vamos deixar essa aqui, Então você vem aqui no Google, pesquisa qualquer coisa, já você sabe que, talvez não, mas eu amo Power Rangers, eu curto muito, olha até hoje, então pesquisei aqui, pesquisa tipo, o nome da imagem que você quiser, vamos dizer, vamos dizer, Power Ranger, Mario, sei lá, bota HD do lado, não precisa, mas eu boto, sempre que eu boto é melhor, tipo, então vamos procurar uma imagem aqui, uma imagem, aqui vamos dizer, ó, não vamos direto, aqui em salvar a imagem como, também não aqui, ó, se tu clicar aqui, você vai visualizar a imagem, quando ela está aberta por completo, você clica, salvar a imagem como, aí você procura aqui nessa área de trabalho, onde é que você salvou aquela pasta e dá um salvar, aí vai baixar, tem imagens que demora um pouquinho pra baixar, porque demora, vai, deixa eu achar mais uma aqui, vamos pesquisar Mário aqui, o Mário, vamos ver, o Mário, vamos ver, o Mário, vamos ver se a gente acha uma fera aqui, aqui, ó, isso aqui, ó, tem que vem aqui, visualizar a imagem como, e vem aqui, salvar a imagem como, aqui, salva, fecha aqui, fecha aqui, aí vamos fechar aqui também, já baixou, corta aqui, onde é que tu vai chamar um monte de imagens, tem que abrir sua pasta e botar a imagem, seleciona todas, mesmo que já tá, seleciona todas, definir como tela de fundo, entendeu, agora vai trocar por conta, mas como eu falei no vídeo passado, dá uma demoradinha, mas não faz mal, ó, se tu quer pular pra cá, por aqui, também dá, ó, que fera ficou a do Mário, ó, Então, falou, ó, e vocês viram que, pera, embora, vocês viram que ficou em HD, ó, cê tá vendo? Ficou a do Mário, deixa eu achar do Power Ranger aqui Eita, porra, cadê? Aqui, ó, ficou em HD Aí, pera, ficou a do Mário, cara, cadê a do Mário? Eu quero deixar do Mário Depois vai passar do Mário, mas daí, por enquanto, Cardo Mário, então, falou, galera